Música Me apaixonar por você Quando pude um dia me convém com alguém assim Tô diferente, me ajuda? Tô diferente, sim Não tem aí? Não tem aí, procurar Não tem aí que ser assim Preciso de vacinar Cê é nada que sempre eu aprendi com você Só se sabe que é bom quando conhece o rio Graças a Deus E meu sofrendo anda, não vou Não tem aí, vem a mim O reino é de você Não tem mais de virar isso Acontece que eu sou um abraço De tudo em vez que eu fiquei na via Não quero mudar o desilu Você é triste, sim Não tem mais de virar isso Eu tive que mudar o desilu Eu sei ver como vou O meu sorriso Eu tenho que chegar na sua mão Eu tenho que pegar o som O meu sorriso Eu tenho que pegar pior Não tenho provocado para o desilu Você é triste, sim Não tem mais de virar isso Eu tenho que mudar o desilu Eu tenho que decorou O meu sorriso Eu aprendi por você Você sabe que é bom Eu não me quero subir na sala dele Graças a Deus teve fim E me sofrer não dá, não dá Não dá, não dá, não dá, não dá Nem me abrir Não vou curar Eu não me quero subir na sala dele Não me quero subir na sala dele Eu não me quero subir na sala dele Eu não me quero subir na sala dele Você me precisa ser, você sabe Eu tive que dar foi esse Que eu se encontrei no meu corpo O meu sorriso Eu não me quero subir na sala dele Eu não me quero subir na sala Que gostou de um gritão aí Muito boa noite